Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu trago um vídeo de novidades da Citigroup. Gente, tem tanta maquiagem legal que vocês não estão entendendo. E eles mandam uma caixa recheada e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, bora lá conferir. Vem comigo! Gente, tem tanta coisa legal que eu vou mostrar, assim, rapidinho pra vocês, porque eu gosto de apresentar as novidades. E depois a gente vai fazer vídeo de maquiagem, maqui e fala, resenha, tá bom? Como vocês sempre gostam. Eu vou começar mostrando essa paletinha aqui que chama Love Makeup, tá? Ela tem duas versões. Essa aqui é a versão A. Olha a embalagem, que coisa mais linda. Bem bonita, quadradona, tá? Todos os produtos já estão disponíveis na 25 de março. E essa aqui, ela tem tons bem terrosos. São tons que eu gosto muito. Que dá pra você fazer muita make legal, tá? Outra versão, que é a versão B. Só que pena que a minha veio quebradinha, tá? Também Love, igualzinha, ó. A mesma embalagem. Olha só. O azulzinho veio um pouquinho quebrado, tá? Olha só que bonita. Então ela tem tons mais coloridos. Eu adorei esse verde também. E eu gostei porque tem tom de salmão, né? Ó. Meio que um laranjinha claro. Fica lindo pra fazer côncavo. Então são essas duas versões. Outra novidade também, gente. Que também o pessoal já tá comentando muito. Essa aqui que é Tropical Paradise. Essa aqui eu já usei. É da embalagem rosa. Tem duas cores. Ela é cartonada. Olha que bonita. E olha só essas cores, gente. Eu já usei essa paleta. E ela é maravilhosa, tá? Me segue lá no Instagram que eu sempre mostro tudo em primeira mão pra vocês. E a segunda aqui é a Island Paradise. Ela é a verdinha. Achei linda essa cor também. Tá? Da embalagem cartonada. Opa, caiu. Ela vem com um plastiquinho aqui. E olha só que cores lindas, né? Dá pra gente fazer um look bem legal. Essa aqui eu ainda não usei. Essa aqui ela vem mais cores brilhantes. Brilhantes. Tem quatro cores opacas que dá pra você fazer também um côncavo bem legal. Certo? Outra novidade. Ai, eu vou mostrar aqui isso aqui, gente. Porque eu achei muito legal. Ai, legal. Derramou. Derramou. Derramou agora. Derramou agora. Puta. Olha só a de que eu peguei. Meu. Aqui não dá pra mostrar como ele tá. Ele tá dentro da caixa. Mostra, mostra. Olha isso. Esse gato. Olha isso, gente. Ele tá uma... Mostra a caixa. Olha aqui a caixa. Acabou de molhar, Márcio. Acabou. Gatô. Eu vi que ele tava brincando com uma tampinha, mas eu não me liguei que era... Aqui, ó. Nossa. Derrubou tudo. Essa aqui abriu uma fixadora. Ai, gente. Que linda, ó. Tô novo. Sorte que tem um restinho aqui pra eu usar. Ela tem um tom maravilhoso. E essa aqui, que é a rosa, que é a Mystical. Ó. Olha que linda essa bruma. Mingau, você é um filho de uma boa mãe. E assim, tava aqui agora que eu acabei de abrir. Ele... Cheirosa. Cheirosa, né? Sorte que não caiu na sombra, gente. Isso não é quebrar tudo. Esse gato é terrível, gente. Ele é lindinho assim, ó. Mas ele adora minhas bakes. Adora. Outra paleta maravilhosa. Essa aqui, ó. Follow Your Dreams. Gente, que linda. Eu vou mostrar ela fechadinha. Pra vocês verem. E depois ela aberta. Olha isso, gente. Eu também já usei essa paleta. Ela é muito bonita. E aquela coisa de cores mais quentes, né? Eu gosto muito. Vocês sabem que eu amo. Principalmente esses tons avermelhados. E ela tem dividido cores opacas e cintilantes. Então você consegue fazer um olho maravilhoso. Agora, essa aqui, gente. Maravilhosa, né? Eu ainda vou testar. Também a Follow Your Dreams. Essa aqui é a forma AA. Só que ela é colorida. Olha isso. Quanta cor legal pra você usar. Dá pra fazer vários olhos, vários looks. Bem diferente. Esse rosa eu achei lindo. Azul, verde. Né? Quero fazer uma make bem coloridona pra vocês. Tá voltando agora, né? Essa coisa de maquiagem colorida. Eu adoro. Vamos lá. Mais novidades também. Tem aqui, ó. Caneta delineadora. Ai, gente. Eu amo caneta delineadora. Essa aqui, ó. Pontinha bem fininha. Bem pretinha. Ó. Então dá pra gente fazer vários looks. Essa aqui eu não usei ainda, tá? Agora vieram várias paletinhas pequenininhas também que eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, tudo molhado. Ô, mingau, você também é terrível, hein? Essa aqui é a forma C e a forma A. Então tem a verde e a rosa. Olha que legal. Ó, friozinhos assim. Que é bom que é prático pra gente levar. Essas aqui eu amei. Essas duas. Eu adorei as duas cores. É a paleta nude clássicos, ó. Essa aqui é a forma A. Tá? Bem legal, bem prática. E essa aqui é a forma B. Gente, pra carregar na bolsa, eu amo paletinha assim. Porque é um saco a gente ficar carregando coisa muito grande. Que nem essa aqui jamais eu carregaria numa bolsa. Porque como ela é cartonada, ela abre e pode quebrar, né? E assim, gente, ela é perfeita. E eu amei, principalmente essa aqui, a B. Olha só. Ela vem com espelhinho. Vem com pincel. Tem um branquinho que dá pra iluminar. Gente, ela é perfeita. Tá? Eu amei essa aqui, B. Apesar que a A também tem rosa, né? Então, ai, as duas são lindas. Lindas, lindas, lindas. Fora isso, veio também essa aqui, ó. Party Girl. Olha que bonita. Essa. Tá? Tem também essas aqui pequenininhas, ó. Que eu achei bem legal. Tem três cores. Cadê? A e a C e a B. A, B e C. Essa aqui é a B, ó. Tons de azul. Tá? Tudo pra 25. Essa aqui é a A. Que eu gostei mais. E essa aqui é a C. Essa aqui eu vou mostrar aberta pra vocês, ó. Também vem com uma esponjinha. Que acabou de cair. E só cores opacas. O que é legal. Porque a gente faz o olho bem esfumadão. Certo? Aí veio esse aqui também. Que eu achei bem legal. Que é um kit de máscara, tá? É um lápis de olho e uma máscara. Ó, que bonito. Bem diferente. Eu nem abri da caixinha pra mostrar pra vocês, tá? Assim vocês conseguem encontrar. Como eu falei, já tá tudo no 25 de março pra vocês. Veio também esse delineador. Ó, que é aqueles de pincelzinho. Eu gosto mais o de caneta, né? Mas tem gente que prefere esse tipo. E vieram mais duas paletinhas de sobrancelha. Que eu achei bem legal. Essa aqui é a forma A. Que é a mais clarinha. Que eu acho que seria pra mim. E a forma C. Que é essa. Certo? Olha só quanta novidade. Eu quis mostrar tudo pra vocês. Porque tem muita novidade. E aí agora eu consigo mostrar com calma pra vocês quais os produtos que eu mais gostei. Fazer um olho específico ou uma resenha detalhada, tá bom? Não esqueçam de me seguir no Instagram. Que no Instagram sempre eu mostro tudo em primeira mão pra vocês, tá certo? Um grande beijo. Obrigada. E até o próximo vídeo. Bye. Bye. Bye.